Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esta linda toalhinha. Ela ficou medindo 39 cm de diâmetro e eu trabalhei ela com a linha Anne. Essa toalhinha, pessoal, ela é muito fácil, rápido de fazer e ela vai bem pouquinho linha, tá? Bem pouquinho mesmo. Olha que lindo que ficou com esses detalhes de desenho aqui, ó, em formato de moranguinhos, tá bom? Fica muito delicada essa toalhinha, como vocês podem estar observando aí, vendo, né? Eu trabalhei ela aqui, ó, com esta linha linda, Anne da Círculo. Este novelo é de 500 m. Como eu tenho aí, eu já trabalhei muito, tá? Essas toalhinhas, eu tenho uma base aí que, dependendo do ponto de vocês, vai estar aí dando pra vocês fazer de umas 5 toalhinhas, dependendo o ponto, tá bom? Mas pode estar aí fazendo menos, até 4, tá bom? E esta cor, ela é a 38, 39, é a rosa, rosa cíclica, tá? Ela é assim, um tom puxado, né, pro pink, mas ela é um rosa bem bonito, caso vocês queiram trabalhar nesta cor. Mas pode estar ficando à vontade aí, vai estar trabalhando a cor que você preferir. E eu usei aqui esta agulha de 2 milímetros, como vocês sabem, o meu ponto é meio apertado, né? Então, eu uso essa numeração de agulha, mas vocês podem estar trabalhando a agulha que vocês sempre trabalham. Eu tenho essa aqui e tenho essa verde aqui também, tá, meninas? Trabalhei essas duas, esse é um tom verde, caso vocês queiram aí também trabalhar nesse verde, Este verde aqui é o verde bandeira, tá? Não tem a numeração, mas o nome é o verde bandeira, ok? Então, era isso, meninas, eu espero que vocês gostem. Se gostar, vai embaixo, deixe seu like, comente. E pra você que não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificação. Também peço pra vocês se inscreverem aí no nosso novo canal, vou deixar o link aí embaixo na descrição. E se vocês quiserem também estar me seguindo lá no Instagram, é elicamposcrochê, tá bom? Esse é o meu Instagram, bem fácil aí de estar encontrando, tá bom? E se quiser também estar mandando mensagem lá no direct, tá? Foto aí, eu vou estar postando lá e marcando vocês, ok? Então, era isso, meninas, e vamos lá pro nosso passo a passo de hoje. Eu vou iniciar aqui a nossa toalhinha fazendo aqui uma lançada inicial pra nós estar começando aí, tá? O nosso trabalho e vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou voltar aqui na primeira correntinha, inserir a agulha dentro dela, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, formei aqui um leque, um círculo bem pequenininho. Então, aqui eu vou subir as três correntinhas, e aqui dentro desse círculo eu vou fazer mais dois pontos altos. No total, vou ficar aqui com um grupo de três pontos altos. Fiz os três pontos altos, agora aqui eu vou fazer três correntinhas, uma, duas, três. Fiz as três correntinhas, vou voltar dentro do meu círculo e vou fazer aqui mais três pontos altos. Fiz os três pontos altos, vamos fazer as três correntinhas e repetir aqui mais três pontos altos. Então, no total, nós vamos trabalhar aqui quatro grupos de três pontos altos. Eu fiz aqui o terceiro já, né? Fazer aqui as três correntinhas, separação, voltar dentro do círculo e vou aqui fazer o meu último grupo de três pontos altos. Feito esses três pontos altos, vamos fazer as três correntinhas, fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Então, nós vamos ficar o início desta forma aqui. Nós vamos iniciar aí, tá? A nossa próxima volta. Eu vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer aqui mais duas correntinhas. Então, no total, vou ficar com cinco correntinhas. E eu vou voltar, eu vou pular esse primeiro ponto, vou aqui no terceiro ponto, daqueles três pontos altos, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Assim que fizer esse ponto alto, eu vou fazer aqui duas correntinhas. E eu vou vir nesse espaço aqui, ó, que fizemos de três correntinhas, e vou fazer aqui um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar no mesmo espaço das três correntinhas e vou fazer um ponto alto. Então, vamos ficar com dois pontos altos separados por quatro correntinhas. Aqui naquele intervalo que nós fizemos de três correntinhas na primeira volta que nós fizemos. Aqui agora, tá? Vamos fazer novamente as duas correntinhas. E vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto dos quatro pontos altos. E aqui eu vou fazer, em cima dele, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou aqui no terceiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Chegamos no intervalo das três correntinhas, vamos fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. Fazer o segundo ponto alto no mesmo espaço. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto alto dos três pontos, vamos fazer um ponto. Duas correntinhas. Vamos pular o próximo ponto e no último ponto, vamos aqui fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Cheguei no intervalo das três correntinhas, vamos fazer um ponto alto. Quatro correntinhas. Volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Duas correntinhas. E vamos vir aqui, ó, repetir o que repetimos ali. Em cima do primeiro ponto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto e aqui no terceiro e último ponto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei aqui no intervalo de três correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto. Quatro correntinhas no mesmo espaço. Eu vou fazer aqui mais um ponto alto. E vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, naquelas cinco correntinhas. Vamos contar na terceira correntinha. Vamos prender com um ponto baixíssimo. Fechando aqui a nossa segunda carreira. Então, meninas, olha, vai ficar dessa forma. Onde nós fizemos aqueles dois pontos altos no intervalo daquelas três correntinhas. Olha, em cada canto, ficamos com quatro cantos, né? Então, eles vão ser aqui formando, tá? O desenho. Então, vamos lá, já iniciar aí a nossa próxima carreira. Que vai ser trabalhado também dessa forma. Vamos subir aqui novamente, tá? Cinco correntinhas. Voltar nesse ponto alto em cima dele. Vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui, tá, meninas? Aqui, nesse intervalo de quatro correntinhas, vamos trabalhar dessa forma. Vou fazer aqui dois pontos altos. Uma correntinha, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma correntinha, no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Vamos aí dar continuidade, fazendo as duas correntinhas, que vai ser de separação. Uma, duas. Vou em cima desse ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou nesse ponto alto à frente e fazer um ponto alto. Duas correntinhas e cheguei aqui, ó, nas quatro correntinhas. Aqui, vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha. Fazer mais dois pontos altos. E uma correntinha. No mesmo lugar, fazer mais dois pontos altos. Então, aqui, agora, meninas, tá? Vai ser os cantos, tá? Da nossa toalhinha. Aqui, esta é a mesma repetição, tá? Vocês trabalham seguindo essa sequência... Desse lado, desse e desse, tá bom? Aqui, onde nós temos aqueles dois pontos altos separados por quatro correntinhas, vai ser trabalhado o mesmo que trabalhamos aqui, ok? Então, trabalho de vocês aí, ó, seguindo essa sequência por toda a volta e eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó, já com nossa terceira volta já finalizada. Vou fechar com um ponto baixíssimo, olha, naquelas cinco correntinhas que nós fizemos. Então, nós vamos vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vamos inserir a agulha dentro. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, dessa forma aqui, ó, que ficou a nossa terceira volta. Vamos iniciar a nossa quinta, nossa quarta volta, né? Vou aqui subir as cinco correntinhas. E vou em cima desse ponto alto e vou fazer aqui esse ponto alto. Duas correntinhas de separação. Agora, aqui, ó, naqueles três grupos que nós fizemos separados por uma correntinha. Nós vamos vir aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha. Aqui, eu vou fazer um leque de quatro pontos altos. Então, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha no mesmo espaço. Fazer aqui mais dois pontos altos. Então, aqui, ó, formamos um leque naquele primeiro espaço, tá? Que nós tínhamos de uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir no próximo espaço de uma correntinha. E aqui, novamente, ó, vamos fazer quatro pontos altos separados por uma correntinha. Formando aqui o nosso leque. Então, ó, naqueles quatro cantos, menina, nos quatro cantos que nós temos aqui, ó, vamos trabalhar dessa forma, tá? Fiz aqui este leque. Agora, vamos fazer as duas correntinhas. Vou em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto alto à frente, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei aqui no canto, né? Vou aqui nesse espaço de uma correntinha. Vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui. Vou fazer aqui. O leque separado por uma correntinha. Então, fizemos aqui os quatro pontos. Uma correntinha de separação. No próximo espaço de uma correntinha, pulando aqui, ó, esses dois pontos do meio. Vamos fazer aqui os dois pontos. Uma correntinha e mais dois pontos altos, formando aqui o nosso leque. Pronto, meninas. Olha, vai ser dessa forma aqui que nós vamos trabalhar, tá? Por toda a volta, ok? Então, vocês, trabalha de vocês aí, ó, seguindo essa sequência e já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a minha quarta volta já finalizada. Vamos dar sequência aí à nossa quinta volta. Eu fechei ela aqui, ó, naquelas cinco correntinhas que nós iniciamos. Então, fechei com um ponto baixíssimo na terceira, tá? Vamos, novamente, iniciar aqui com cinco correntinhas e vamos aqui, ó, nesse ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Assim que fizer aqui o início dessa forma, Eu vou fazer aqui duas correntinhas e vou vir aqui no meio do leque, vou repetir o leque, fazendo duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, vamos fazer duas correntinhas e vou fazer aqui mais dois pontos altos. Na carreira anterior, tá, meninas, nós fizemos o leque apenas com uma correntinha. A partir da carreira de número cinco, nós vamos trabalhar com duas correntinhas, tá, de separação. E assim que fizer este leque, vamos fazer aqui uma correntinha. E vou vir aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, vou fazer aqui um ponto alto. Fazer mais uma correntinha, agora vamos vir dentro do leque e vamos trabalhar os dois pontos altos. Duas correntinhas e fazer aqui os dois pontos altos pra completar aqui o leque. Então, meninas, aonde nós temos os cantos, tá, esses cantos aqui dos leques, vai ficar desta forma aqui, tá, bom? Vamos ficar com um ponto alto aqui no meio, separado por uma correntinha. E vamos aqui, novamente, tá, fazer as duas correntinhas. Vou em cima do ponto alto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas no próximo ponto. Um ponto alto, duas correntinhas, cheguei aqui no canto. Vamos, então, fazer o nosso leque com os dois pontos, duas correntinhas e fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha, vamos nesse intervalo aqui de um ponto alto, de uma correntinha, fazer um ponto alto, uma correntinha. Vamos dentro do leque repetir o mesmo que nós estamos aqui trabalhando na nossa volta de número cinco. Então, é assim, tá, meninas, que nós vamos trabalhar esta nossa volta, tá, de número cinco. Trabalha de vocês aí nesta sequência que já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá, de número cinco, já finalizada. Fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas cinco correntinhas que nós iniciamos, tá? Que três serviam como um ponto alto e duas como intervalo. Vamos iniciar agora a nossa volta de número seis. Novamente, tá, vamos iniciar fazendo as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos voltar nesse ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Fazer duas correntinhas e vou aqui, ó, dentro deste leque. E vou aqui fazer o meu leque, que é o mesmo que nós trabalhamos na carreira anterior. Assim que fizer este leque, meninas, agora aqui nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos prender com um ponto baixo. Agora, aqui nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha e vamos prender com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, faça as três correntinhas. E vem aqui no leque e vamos trabalhar como nós trabalhamos aqui, ó, trabalhando o leque. Então, vai ser trabalhado, tá, meninas? Dessa forma aqui, onde nós temos esses cantos aqui, ó, esses quatro cantos, vai ser trabalhado todos dessa forma. Assim que fizer, tá? Faça as duas correntinhas, separação e vem aqui, ó, em cima do ponto alto e vamos fazer o ponto alto. Duas correntinhas, no ponto alto à frente fazer um ponto alto, duas correntinhas e voltar aqui, ó, trabalhar o mesmo que nós trabalhamos aqui, tá bom? Feito o leque, né, as três correntes e vamos no intervalo de uma correntinha fazer um ponto baixo. Fazer cinco correntinhas, vou no intervalo de uma correntinha prender com um ponto baixo. Três correntinhas e vim trabalhando o leque. Então, meninas, é nessa sequência aqui que nós vamos trabalhar por toda a volta, tá? Vamos seguir essa sequência até o final aqui da nossa volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Lembrando vocês, ó, que o mesmo que trabalhamos aqui, vamos trabalhar aqui. E o mesmo que trabalhamos aqui, vamos trabalhar aqui, ok? Trabalhando os dois pontos altos separados por duas correntinhas. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número seis já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número sete. Subindo aqui as cinco correntinhas. E vamos vir aqui nesse ponto alto, vamos fazer aqui o ponto alto. Duas correntinhas e vamos aqui, ó, no leque. Vamos trabalhar o mesmo leque que nós vem trabalhando aí na nossa carreira. Assim que fizer este leque, né, nós vamos agora fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Feitas as três correntinhas, nós vamos vir aqui, ó, nessas cinco correntinhas. E aqui vamos fazer dez ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez ponto alto. Então, esses dez pontos altos vai ser trabalhado naquelas cinco correntinhas que fizemos. Vamos fazer aqui três correntinhas. E vamos vir aqui fazer o nosso leque que nós vem aqui trabalhando as nossas carreiras. Assim que fizer esse leque, faço as duas correntinhas. Fazer um ponto alto em cima de ponto alto, duas correntinhas. No próximo ponto à frente, um ponto alto. Duas correntinhas e cheguei aqui no leque. Vamos repetir o mesmo leque que nós vem aí trabalhando. Fiz o leque, vamos fazer as três correntinhas. Vamos vir aqui, ó, nessas cinco correntinhas. E vamos repetir os dez pontos altos, que é o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Eu vou trabalhar os dez pontos altos e já volto aqui. Pronto, eu fiz aqui os dez pontos altos. Vou aqui fazer as três correntinhas e vim aqui fazer o meu leque. Então, pessoal, é desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira de número sete. Vocês trabalhem seguindo essa sequência por toda a volta, tá? Trabalha a de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira de número sete já finalizada. Fechei na terceira correntinha, tá? Daquelas cinco que nós iniciamos. Vamos iniciar agora a nossa carreira de número oito, subindo novamente as cinco correntinhas. Feita as cinco correntinhas, vamos em cima desse ponto alto e nós vamos fazer um ponto alto. Assim que fizer esse ponto alto, vamos fazer duas correntinhas. E vamos aqui nesse leque e nós vamos repetir o mesmo que nós vem aqui trabalhando. Pronto, fiz esse leque e agora nós chegamos aqui, ó, naquele canto, né, que nós temos aqueles dez pontos altos. Aqui, agora, nós vamos fazer apenas duas correntinhas, tá? De separação. Não vão ser três, vai ser duas. E agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto alto. Feito esse ponto alto, faça uma correntinha. Fez uma correntinha, vamos no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto alto e vou para o próximo e fazer um ponto alto. Então, olha, vai ser apenas esse ponto alto aqui separados por uma correntinha, tá? Esses dois pontos, nós não vamos separar eles com correntinha. Vamos trabalhar um ponto num ponto e o outro ponto alto no ponto à frente. Agora, nós vamos separar com uma correntinha. E vamos, olha, pro próximo ponto, nós não vamos pular nenhum ponto. Já vamos fazer um ponto alto. Já vamos pro próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha em separação. Já vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto. E para o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha em separação. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E uma correntinha em separação. No último ponto alto, vamos fazer o ponto alto. Que é o mesmo que nós iniciamos, tá vendo? Olha, ficamos aqui com um, dois, três, quatro. Quatro grupos de dois pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, no início e no final, ficamos apenas com um ponto alto. Agora, vamos fazer as duas correntinhas em separação. Chegamos aqui no nosso leque. Vamos repetir o mesmo que nós vem aqui trabalhando. Pronto, olha, desta forma. E agora, assim que fizer o leque, faça duas correntinhas. Vamos em cima do ponto alto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas e eu cheguei aqui naquele leque que nós fizemos. Vamos trabalhar o mesmo, tá? Repetindo. Olha, seguindo repetição sobre leque. Duas correntinhas em separação. Vou vir nesses dez pontos. Eu vou no primeiro fazer um ponto alto. Uma correntinha em separação. Vou aqui fazer um ponto alto no próximo ponto. E no ponto alto à frente, um ponto alto. Uma correntinha em separação. No ponto alto à frente, um ponto alto. E no próximo também, um ponto alto. Uma correntinha em separação. Ponto alto à frente, um ponto alto. No próximo ponto alto, uma correntinha em separação. No próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha em separação. Cheguei no último ponto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, cheguei aqui no leque, vamos repetir o mesmo. Então, pessoal, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar toda a nossa carreira, tá? O mesmo que trabalhamos, aqui nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Que, como vocês podem ver, são a mesma repetição, ok? O mesmo que trabalhamos aqui, vamos trabalhar repetindo até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta, tá? De número oito, já finalizada. Nós vamos dar sequência aí, a volta, tá? De número nove. E a nossa volta de número nove vai ser trabalhada da seguinte forma. Eu fechei com ponto baixíssimo, a terceira correntinha daquelas cinco correntinhas, tá? Que nós iniciamos, e eu vou iniciar fazendo novamente as cinco correntinhas. Vou em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos iniciar com um ponto alto. Vou fazer as duas correntinhas, e vamos aqui. Em cima desse leque, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma. Vou fazer os dois pontos altos, e vou fazer novamente dois pontos altos. Aqui, nós não vamos fazer nenhuma correntinha de separação, tá bom? Nós vamos fazer quatro pontos altos dentro desse leque. Fiz aqui os quatro pontos altos, nós vamos fazer aqui as duas correntinhas. E aqui, agora, nós vamos trabalhar. Eu vou aqui, ó. Nessa correntinha entre esse ponto alto e os dois pontos, vamos nessas correntinhas que fizemos de separação. E vou fazer aqui três pontos altos. Fiz os três pontos altos, duas correntinhas, perdão, uma correntinha. E vou vir aqui, ó, novamente no intervalo de uma correntinha, vou fazer novamente os três pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no intervalo de uma correntinha, e vou fazer os três pontos altos. Uma correntinha de separação, vou aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, e aqui nós vamos fazer os três pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto, intervalo de uma correntinha, e vamos fazer os três pontos altos. Então, pessoal, vai ser trabalhar desta forma, tá? Aqui nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco grupos de três pontos altos separados por uma correntinha. Vamos dar continuidade, fazendo as duas correntinhas, e vamos vir, ó, dentro desse leque, e nós vamos fazer quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, vamos fazer as duas correntinhas, e vamos aqui, em cima do ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, no ponto alto, ponto alto, duas correntinhas. Cheguei aqui no leque, vamos fazer quatro pontos altos. Vai ficar desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo. Vamos agora continuar fazendo aqui as duas correntinhas, e vamos aqui, ó, nesses grupos de ponto que nós fizemos, tá? Nesse intervalo de uma correntinha, no primeiro intervalo, vamos repetir, ó, pra cada intervalo de uma correntinha, nós vamos fazer três pontos altos, que é o mesmo que nós fizemos aqui. Essa toalhinha, meninas, ela é muito fácil de fazer, e ela é super rápida de fazer, tá? Tô explicando bem explicado por causa das nossas iniciantes, né, que tem dificuldade aí de estar fazendo, então eu explico assim, mas bem explicado. Mas pra quem já é prática aí no crochê, né, vocês podem estar aí adiantando o vídeo, tá bom? Pronto, eu fiz aqui, ó, os cinco grupos de três pontos altos, parados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, e vou aqui dentro do leque, e nós vamos trabalhar os quatro pontos altos. Então, pessoal, é desta forma, tá? Que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta. Vocês, trabalha de vocês aí, seguindo essa sequência que eu fiz aqui junto com vocês, tá bom? Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, que a nossa volta tá de número nove, já finalizada. E nós vamos iniciar aí a nossa volta de número dez. A nossa volta de número dez, vamos iniciar novamente com as cinco correntinhas. E vou nesse ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, separação. Agora, vamos vir aqui, ó, nesses quatro pontos altos, vou vir nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular esses dois pontos e vou no último ponto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, separação. E agora, aqui, ó, vou em cima, nesses três pontos altos, eu vou em cima desse primeiro ponto e vou fazer também um ponto alto. Duas correntinhas, separação. Agora, vou aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, nós temos aqueles grupos de três pontos altos. Vou nesse intervalo de uma correntinha e vou fazer os três pontos altos. Então, aqui, ó, nós vamos começar a diminuir esses nossos pontos altos, esses grupos de pontos altos, tá? Aqui, eu fiz o primeiro, fazer uma correntinha de separação. Vou no próximo intervalo de correntinha fazer novamente o meu segundo grupo de três pontos altos. Então, aqui, ó, meninas, olha, nós ficamos com quatro pontos altos. Quatro grupos, tá? De três pontos altos. E agora, tá? Nós vamos fazer as duas correntinhas. Vamos aqui, ó, nesse último ponto alto desse grupo da carreira anterior e aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei naqueles quatro pontos altos, eu vou no primeiro, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas. Vou aqui nesse último ponto alto dos quatro e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas. E vou em cima do ponto, fazer um ponto. Em cima do próximo ponto, fazer um ponto alto. Então, meninas, eu acho que não há necessidade aí pra mim estar continuando aí fazer com vocês. Porque aqui, olha, vai ser essa mesma repetição, tá bom? Olha, aqui eu vou fazer só aqui com vocês, tá? Pra, às vezes, vocês ficaram com dúvida. Fazer as duas correntinhas. Então, aqui, ó, naqueles quatro pontos altos que fizemos aqui dentro do leque, eu vou no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas em separação e vou no último ponto alto e fazer um ponto alto. E duas correntinhas e vou aqui, ó, nesses três pontos altos, vou no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas em separação e agora aqui, ó. Nesse intervalo de uma correntinha, vamos ir fazendo os grupos de três pontos altos separados por uma correntinha. Que é essa mesma sequência que fizemos aqui, tá bom? Na carreira anterior, tá? Nós tínhamos cinco grupos de três pontos altos. E nessa aqui, nessa carreira nossa que nós estamos fazendo, vamos ficar aqui, ó, com quatro grupos, tá bom? Então, trabalho de vocês aí nessa sequência por toda a volta. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número dez, já finalizada. E eu vou iniciar agora a nossa volta, tá? De número onze. Subindo aqui as cinco correntinhas. E vou em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, vou aqui, ó, em cima desses três pontos altos, eu vou vir no primeiro e aqui eu vou fazer um ponto alto. Feito aqui esse ponto alto, faço as duas correntinhas e venho nesse primeiro intervalo de uma correntinha. E aqui nós vamos fazer três pontos altos. Uma correntinha de separação. Nesse espaço de uma correntinha, vamos fazer também três pontos altos. Uma correntinha e nesse espaço de uma correntinha, nós vamos fazer três pontos altos. Pronto, meninas. Agora aqui, olha, como nós estamos fazendo a diminuição, tá? Dos grupos de pontos altos. Então, aqui agora, nessa carreira tá de número onze, vamos ficar apenas com três grupos. Feito esses três grupos, vamos fazer as duas correntinhas, vamos nesse último ponto alto daqueles três pontos que temos na base, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos em cima do ponto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. E assim, meninas, olha, agora aqui é só repetição, tá? Pra cada ponto alto que nós temos aqui, nós vamos fazer duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Quando chegar aqui, tá? Nesses grupos de quatro... De ponto alto, nesses quatro grupos, né? Nós vamos trabalhar esses três grupos. Olha, vai ser trabalhar desta forma, tá bom? Então, trabalho de vocês aí nesta sequência por toda a volta. E eu vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Não esquecendo, tá, meninas? Que quando fizer esse último ponto alto, faça as duas correntinhas e em cima desse primeiro ponto, desses três pontos, tá? Nós vamos fazer um ponto alto. Que é, olha, é o que nós trabalhamos aqui, ó. Vocês não esquecem, tá bom? Porque aí, no finalzinho, na última carreira, se esquecer, vai, não vai bater aí nos pontos aí da nossa última carreira, tá? Então, não esquece, tá bom? Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta, tá, de número 11, já finalizada. E vamos iniciar aqui a nossa carreira de número 12. Finalizei aqui na terceira correntinha, né, daquelas cinco, que nós vem aqui sempre começando com cinco, porque três vai servir como um ponto alto e duas como intervalo. Então, vamos iniciar aqui a nossa volta de número 12, subindo as três, assim, correntinha. E vamos ir aqui, ó, trabalhando o ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ok? Então, nós vamos fazer essa mesma repetição, tá? Faça de vocês aí, olha, desta forma, tá? Fazendo. E pra cada ponto, um ponto alto e duas correntinhas de separação. Agora, cheguei aqui, ó, vou em cima desse ponto alto, daqueles três, né, vamos fazer um ponto alto, olha. Desta forma aqui. Vou fazer agora duas correntinhas e vou aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, aqui eu vou fazer três pontos altos. Aqui, ó, meninas, eu vou fazer uma correntinha, vou no próximo intervalo de uma correntinha e vou fazer os três pontos altos. Duas correntinhas, vou aqui, ó, nesses três pontos altos, eu vou vir no último ponto fazer um ponto alto. Três, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 12. Vocês seguem nesta sequência, tá bom? Quando chegar aqui, onde nós temos esses três grupos de ponto altos, nós vamos trabalhar dois grupos, tá bom? Que é o mesmo que nós trabalhamos aqui. Não esquecendo, tá? De fazer sempre o ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto desses três, ok? Então, trabalha de vocês aí, não vou dar continuidade com vocês, porque aqui, ó, são a mesma repetição por toda a volta, tá bom? Segue esta sequência, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá, de número 12, já finalizada. Meninas, antes aí de dar continuidade, tá, eu quero lembrar vocês, tá bom? Se caso o ponto de vocês aqui, ó, nessa separação de duas correntinhas entre um ponto e outro, se querer ficar repuxado, vocês podem estar aumentando as correntinhas, tá bom? E aqui, ó, aonde nós temos esses dois pontos grupos, dois grupos de três pontos altos, nós separamos por uma correntinha, né? Vocês também podem estar aí separando com duas correntinhas, tá bom? Não tem problema algum aí, diferença alguma aí, tá, nas correntinhas. Então, nós vamos iniciar aí a nossa próxima volta, e nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou subir as cinco correntinhas, e vamos ir trabalhando, olha, ponto alto em cima de ponto alto, e duas correntinhas de separação. Cheguei aqui, olha, vou em cima desse primeiro ponto dos três pontos altos. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, duas correntinhas, vou nesse último ponto dos três pontos e fazer um ponto alto. E é assim, tá, meninas? Olha, agora nós vamos ir caminhando ponto alto pra ponto alto com duas correntinhas de separação. Se você estiver fazendo três correntinhas, né, porque às vezes o ponto de vocês aí estão ficando um pouco repuxado, pode estar aumentando as correntinhas, né? Como a minha, um dos meus pontos, né, ficou ótimo aqui, tá? Não precisei estar fazendo de três, mas às vezes o de vocês vão precisar, né? Então, pode estar aí fazendo três correntinhas. E é assim, tá, meninas? Olha, ponto alto no ponto alto, duas correntinhas de separação. E assim, olha, nós vamos trabalhar por toda a volta, quando chegar aqui, ó, nesse grupo de três pontos altos, vamos fazer um grupo de ponto alto aqui, ó. Nesse intervalo de uma correntinha, o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Não esquecendo, tá, meninas? Olha, de fazer esse ponto alto aqui no primeiro ponto alto daqueles três, tá? Da carreira anterior, olha. Ok? Não esquece, por favor, senão na última carreira aí, tá, não vai bater os pontos, tá bom? Então, era isso, vou terminar a minha aqui nessa sequência, quando chegar aqui no final, volto com vocês pra nós fazer aí a nossa última carreira. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá, de número 13 já finalizada. E eu deixei aqui pra fechar, ó, fechei aqui na terceira correntinha e deixei aqui pra iniciar aqui junto com vocês, tá? Nessa nossa volta, que vai ser aí a última volta, tá bom? Então, olha, como nós vamos iniciar? Depois fechar com ponto baixíssimo, vamos lá. Eu vou caminhar aqui, ó, não vou fazer nenhum ponto, já vou aqui, ó, pra esse intervalo de duas correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu já vou laçar a linha na agulha e já vou pra esse próximo intervalo de duas correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Feito os três pontos altos, faço três correntinhas. Vou pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, do último ponto e vou fazer aqui o meu picô. E dentro, no mesmo espaço, eu vou fazer aqui mais três pontos altos. Desta forma, olha. Feito aqui, tá? Já vou aqui, ó, pra esse intervalo à frente de duas correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Já vou laçar a linha na agulha, pro próximo intervalo, fazer o mesmo que fizemos ali, tá? Fazer os três pontos. Três correntinhas. Pegar essas duas laçadas do último ponto alto, as duas laçadinhas da frente, fazer um picô. E fazer aqui, novamente, mais três pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui nós vamos trabalhando o leque, tá? Com um picôzinho no meio. Já vou aqui, ó, pro próximo intervalo, ponto baixo. Laço a linha na agulha, no próximo intervalo de correntinhas. Repetir o mesmo. Então, meninas, é assim, tá? Que nós vamos fazer essa última carreira nossa. Ela é super fácil de fazer. Tá? Tenho certeza aí que vocês não vão ter dificuldade de fazer esse biquinho aqui do acabamento, tá? Porque ele é super fácil e bem usado aí em vários trabalhos. Já vou pro próximo ponto, olha. Fazer um ponto baixo. Voltar. Fazer novamente os três pontos altos. As três correntinhas. Voltar. Pegar essas duas laçadas da frente. Fazer um picô. Voltar novamente no mesmo intervalo. E fazer mais três pontos altos. Olha. Chegamos aqui, ó. Tá vendo? Bateu certinho. Cheguei aqui naqueles três pontos, né? Naqueles três... Grupo de três pontos altos. Agora, eu vou no ponto alto do meio. O segundo ponto. E vou prender um ponto baixo em cima dele. Já vou laçar a agulha. A linha na agulha. E já vou para o próximo intervalo à frente. E repetir aqui, tá? O... Esse biquinho que a gente vem fazendo aí. Pronto, meninas. Olha. Desta forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar toda a nossa volta. Seguindo essa sequência. Lembrando vocês, ó. Quando chegar aqui nesse grupo de três pontos altos. Tem que fazer o ponto... Tem que dar o ponto baixo, tá? Se você não tiver esquecido nenhum ponto aí. Conforme eu falei para vocês, né? Que é esse pontinho aqui, ó. Em cima daqueles três pontos. Vai bater certinho, tá? Então, o trabalho é de vocês aí, olha. Desta forma que nós vamos fazer. Quando chegar aqui no finalzinho. Eu volto com vocês. Para nós fechar aí e finalizar a nossa toalhinha. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Já para a nossa última carreira. Já pronta. E aqui eu vou finalizar ela junto com vocês. Olha, meninas. Bateu certinho aqui, ó. Fizemos o leque, né? E aqui agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Naquele ponto baixo, tá? Que nós iniciamos. Então, vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. E vou fazer aqui duas correntinhas. Puxar. Tá? Eu já cortei o meu fio para estar facilitando aqui para mim. Tá? E vou apertar essas duas correntinhas. Agora, eu vou só arrematar aqui para o lado avesso. Escondendo essa ponta de fio. E eu já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui, ó. Já arrematei. Escondi por entre os pontos aqui, ó. Arrematei do lado avesso. Vocês, falta de vocês aí, tá bom? Arrematando ela, tá? Para o lado avesso. E pronto, meninas. Já está aqui feita a nossa toalhinha. Olha que linda que ficou com esses desenhos aqui, ó. De moranguinhos. Ficou muito linda. E ela é super fácil de fazer, tá? E ela é bem econômica também, tá, gente? Rapidinho aí vocês faz uma, tá? Só vocês irem fazendo o passo a passo aí, para quem é iniciante, que vai bater certinho aqui, tá bom? Aqui onde os pontos bateu certinho, olha. Sempre nós intercalando com um ponto baixo e um leque. Um ponto baixo e um leque por aqui na última volta. Então, era isso, tá, meninas? Eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, já deixa aí o seu joinha e se inscreva aí, para quem não é inscrito, tá, no canal. Então, vou ficando por aí aqui, tá, deixando essa peça maravilhosa aqui, o passo a passo para vocês. E até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.